Fala galera, o 3 em 3 está mais uma vez em Canela e dessa vez vamos te mostrar 3 parques muito interessantes para fazer passeios em família. Todos eles com a menos de 10 minutos do centro da cidade e contam com tanta atração que dá para perder horas e horas em cada um deles. Tem parque com brinquedos radicais, tem parque mais voltado para o público infantil e tem até parque com réplicas em tamanho real de dinossauros. Agora chega de papo e vamos lá conferir o que cada um tem de melhor. Partiu? Bom galera, hoje é dia de conferir o Alpen Park. Aqui você encontra atrações como montanha russa, turbodrop, bate-bate e muito mais. Vamos lá conferir? O Alpen Park fica numa área super privilegiada em meio a mata nativa. São 60 mil metros quadrados e mais de 15 atrações para você curtir. Começamos pelo Alpen Blizzard, a montanha russa que leva adrenalina lá para cima e chega a uma velocidade média de 55 km por hora. E ali do lado fica o Alpen Turbo Drop, uma torre de 20 metros de altura com um elevador que despenca em queda livre. Mas o queridinho de todos é o Trenó Alpino. Com um percurso de quase 1 km, o Trenó pode chegar a 40 km por hora, passando pela belíssima paisagem que envolve o parque. Se você preferir ir mais devagar curtindo o visual, é só ir controlando o freio. Outra atração divertidíssima é a tirolesa. Durante o passeio você passa por duas tirolesas e aproveita para admirar a paisagem. O arvorismo é outra atividade imperdível. São 100 metros de comprimento e 8 passarelas em meio às copas das árvores. O Alpen Park ainda conta com diversos simuladores, brinquedos para as crianças, o tradicional carrinho de bate-bate e muito mais. E se a fome bater, não deixe de conferir o excelente Augusta Café, que serve sanduíches massas e até cervejas artesanais. Demais, né? Agora é hora de conferir o Terra Mágica Floribau, galera. Esse parque temático é um dos maiores não só de canela, como de todo o Rio Grande do Sul. Vem comigo para a gente conferir junto tudo isso aqui. O Parque Terra Mágica Floribau é um complexo enorme, com diversas áreas temáticas, mais de 40 atrações e diversas apresentações artísticas. O Terra Mágica pertence à marca de chocolates Floribau, então prepare-se para ver muitas atrações relacionadas a essa deliciosa iguaria. O parque todo é muito lúdico e colorido e tem muitos brinquedos divertidos, como essa bicicleta aérea que dá uma volta pela mini fazenda de Cacau. Há diversos mirantes pelo parque também, como esse do Guardião da Floresta. Seguindo pelo parque, você passa por áreas como o Espaço da Fé e a Mina Preciosa, com sua infinidade de pedras. Outra área de destaque é o Território dos Dinossauros. Dá inclusive para pegar uma carona com o Pterodáctilo e conferir o parque lá do alto. A área é tão grande que conta com lanchonete, dezenas de réplicas de dinossauros e até o Dino Móvel. Reserve uma boa quantidade de horas para explorar o parque todo com calma e guarde um cantinho no estômago para os chocolates também. E se você quiser fazer uma viagem no tempo e chegar na Era Jurássica, é só vir aqui para o Vale dos Dinossauros. Aqui você encontra dezenas dessas criaturas enormes para ver tudo de pertinho. O Vale dos Dinossauros fica bem próximo ao Terra Mágica Floribau e é um prato cheio para quem é apaixonado pelo mundo jurássico. Durante a visita você vai encontrar pelo menos 30 espécies de dinossauros, sendo que alguns deles chegam a medir 10 metros de altura. E como são animatrônicos, não se assuste se do nada eles começarem a se mexer e emitir sons. Por lá, até o banco é informado de dinossauro. Aliás, em cada réplica há uma placa com informações sobre a origem e costumes de cada uma das espécies. Tudo muito bem detalhado. O Vale dos Dinossauros fica em um lugar super arborizado e é bem gostoso passear por lá, principalmente se você estiver com crianças. E antes de ir embora, vale a pena dar uma passadinha na lojinha, que é cheia de brinquedos, pelúcias e souvenirs temáticos. E aí, curtiram nosso episódio nos parques de Canela? Vale lembrar que temos muitos outros episódios na Serra Gaúcha, incluindo vários em Gramado e Canela. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e não deixe de se inscrever no nosso canal, que em breve a gente está de volta. Um abraço e até o próximo episódio do 3 em 3.